Olá meu povo, ótima noite pra vocês, eu sou o Kennedy e esse é o programa TV Carca e tem o oferecimento dela Só a central tecnologia automotiva, serviço de reparo e injeção eletrônica, regulagem de picos e injetores, codificação, programação de centrais e vendas Além do mais nós temos ali higienização de ar-condicionado, vendas também de instalação de vidros elétricos, trava elétrica, alarme, tudo pra você Olha, vou dar um recado pra você, precisa de regular o seu automóvel, tá poluindo muito, tá gastando muito, é só a central Fica na rua Israel Pinheiro 4631, Barco de Luz, em Valadajo, telefone 3225-2010 Ofereço pra vocês as ofertas de hoje do programa TV Carca, roda pra mim Venha visitar Conceição da Barra e Guriri e desfrutar das águas claras, mansas e mornas das praias E aproveitar a promoção do Porto Marlin Hotel, com vista para o mar, piscinas, toboágua e um delicioso café da manhã Crianças até 5 anos não pagam e as reservas podem ser parceladas em até 3 vezes no cartão Então, tá esperando o que? Ligue 27 3762 1800 e faça a sua reserva Rede Marlin de Hotéis, faça das suas férias as mais felizes da sua vida Mais ofertas pra vocês, eu falo da Via Brasil Veículos, Carlos, como é que vai? Tudo bom? Graças a Deus, Kennedy Vamos lá para as ofertas de hoje, olha, começa com Vectra É um Vectra Elegance, Kennedy, muito novinho, carro muito novo mesmo, 2008 Nós estamos pedindo nele apenas R$ 26.500 É automático ou manual? É manual, Kennedy Você tem Corolla? Corolla Altis, a novidade aqui do mercado, viu? Muito novinho o carro, 2015, R$ 82.990 R$ 82.990, agora eu tenho aí uma sessão de Mercedes-Benz Mercedes-Benz, isso, muito novinho os carros Nós temos aqui 4 carros desses, a partir de R$ 89.900 A partir de R$ 89.900 Isso Agora eu tenho uma Sorrento, né? Sorrento 2011, ela é 7 lugares, também é um carro muito conservado Nós estamos pedindo nesse carro apenas R$ 65.000, Kennedy R$ 65.000, agora eu tenho um Jetta Jetta 2013 TSI 2.0, novidade também no mercado, R$ 67.900 R$ 67.900, e por fim, um Outlander Outlander, ela é 2015, motor 2.0, carro também muito conservado, muito novo, apenas R$ 79.900 Código diário é R$ 33 3212-7161, desculpa Ou pelo celular, né? 98842-1269, Kennedy É isso aí, obrigado você, Carlos Obrigado, meu irmão Bom negócio, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas Acessórios, oficina especializada em bicicletas nacionais ou importadas E um atendimento nota 10 Ciclombike, Benjamin Constant, Centro Valadares Telefone 33-3276-0406 Mais ofertas pra vocês, eu falo, Basília Automóveis, Lúcio Graças a Deus, tudo jóia, meu amigo Preste atenção porque eu tenho de ofertas pra vocês hoje, Honda Fit, esse carro É isso aí, meu querido Único dono, esse carro 2014, que é já automático Carro que nós pedimos dele, R$ 48.900 R$ 48.900, ao lado tem um Veloster Isso, 2012, carro pra R$ 47.900 R$ 47.900, é um Veloster Ao lado do Veloster, eu tenho um Onix Nós temos um GM Onix LTZ 1.4 2018 Novíssimo, 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 novíssimo Manual, R$ 52.800 R$ 52.800, já que eu tenho um EcoSport Freestyle Exatamente, R$ 2.015, R$ 1.6 Que a gente pedimos nesse carro hoje, R$ 55.800 R$ 55.800 Ali atrás, uma Space Fox Isso, uma VW Space Fox 2011 Sportline Carro que também pedimos nela, R$ 32.900 R$ 32.900 E finalizando, o Honda Civic Isso, LXR Flexone 2014 Pedimos nesse carro, R$ 57.800 R$ 57.800 Você pode ligar pro Lúcio agora e fazer a contraproposta Código diário 33 32126800 Ou pelo celular do Lúcio É isso aí, 8810015, amigão É isso aí Obrigado você, Brasil, acabou a Copa Agora vamos voltar a trabalhar todo mundo, né? Agora começa tudo bom de novo, graças a Deus Agora é atleta cruzeiro que começa de novo, né? Cruzeiro não, exportação Ah, louco Olá, segue com as ofertas Pacífico Motos, o centro automotivo da sua moto Uma linha completa em acessórios e peças originais ou paralelas Com o maior estoque da região Pneus, câmeras de ar, kit de transmissão Baterias, capacetes, capas de chuva, jaquetas e muito mais Vendemos no atacado ou varejo Rua 7 de setembro, perto do Democrata E Rua Benjamin Constant, 648 Centro, Valadares Telefone 3272-5572 Mais ofertas pra você, 100N Veículos E aí, Cid, tudo bom? Beleza Olha só as ofertas que eu tenho pra hoje Primeiro carro que tá aqui, uma estrada Primeiro carro é uma estrada de Venturi 2010, quente Completarça, muito novinha R$ 29,800 R$ 29,800, cruze branco Esse carro é meu sonho Esse é o carro, esse é o LT automático Esse carro é completarça, quente, tem MyLink Controle de tração O carro é super conservado, super novo R$ 45,900 R$ 45,900, tá barato esse carro Barato Qual o Weekend? Weekend 2012, completarça, 1.6 Essa é a Trek 1.6 completinha Vamos fazer hoje R$ 28,900 Isso, e R$ 30... E R$ 30,00, R$ 10,11 automático Com couro, muito novinho Vamos fazer esse carro hoje R$ 31,900 Outra picape-estrada, é isso? Essa é a estrada cabine dupla, 1.4 Completarça, R$ 2.010, quente Para R$ 31,900 hoje R$ 31,900 esse carro tem choro-mela, viu gente? Tem choro-mela, financiamento Depois eu vou para onde? É para esse carro aqui mesmo, é uma Asaveiro? É uma Asaveiro, 2015, quente A Trendline, muito novinha Vamos fazer hoje R$ 34,500 nesse carro R$ 34,500, se finalizando um Kia Soul Kia Soul 1.6 2012, quente Mecânico, muito novo Vamos fazer hoje nesse carro R$ 33,900 Pois é, você pode ligar e fazer a contraproposta Para o CDI aqui, o código de N33 3278-2094 É pelo celular, né? 98405-4105 Obrigado você, Cidinho Obrigado, boa tarde Vamos lá, segue com as ofertas Olá Kennedy Voltamos com a câmera de estoque Essa semana temos capa de banco Com a marca bordada por apenas R$ 80,00 Os sensores de estacionamento e câmera Com visão noturna Continuam também na promoção Só R$ 115,00 Super LED, a lâmpada do momento Por apenas R$ 180,00 Retrovisor com câmera Para você estacionar com toda a segurança Essa semana R$ 350,00 Venham até uma das nossas lojas E confira, gente E também temos o nosso site www.tomadaacessorios.com.br Tenham todos uma ótima semana Mais ofertas para vocês Eu estou aqui Você sabe aonde? Rocha Veículos Tudo bem com você? Isso aí, Kennedy Tudo jóia Vamos ver as ofertas de hoje O primeiro carro que eu tenho no vídeo É um Doblô Uma Doblô LX 2008 Completa Com quatro pneus novos Veículos sem detalhe E ainda está com a garantia de fábrica Por R$ 82.900 Você pode ligar agora Eu tenho mais informações O código diário é 33 3022-2555 Ou pelo celular, né? 9-980-9001 Aceitamos o carro na troca E fazemos ainda uma belíssima avaliação Venha tomar um cafezinho com a gente Vamos lá Chega com as ofertas Na hora de tirar carteira de habilitação É aquela dificuldade, né? Na Autoescola Fama, não Aqui tem professores altamente qualificados Para te deixar preparado Quer tirar carteira de habilitação Renovar ou adicionar categoria Seja de moto, carro, ônibus ou carreta O nome é Centro de Formação de Condutores Fama 33-3271-0606 Mais ofertas para vocês Eu falo aqui da Automarcas E aí, tudo bem com você, Adilson? Tudo jóia Olha só, carrinhos super populares Carrinhos maravilhosos Quer ver só o primeiro que eu tenho é um Golf Golf Comfortline 2010 Prata Essa semana esse carro de 37 por 34,900 34,900 Agora eu tenho dois Onix Olha o primeiro aí É um branco, né? Nós temos opção de Onix 1.4 e 1.0 2015 e 2016 O 2015 1.4 De 41 essa semana por 38,900 E 1.0 de 42 por 39 mil É, 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 2016 2016, tá? 2016 Depois eu tenho o quê? Um Polo Esse é um Polo Sedan 1.6 Raridade, essa semana de 28 por 26 28 por 26 mil reais Agora eu vou lá pro Prisma Prisma Max 1.4 Pneus novos, procedência Esse carro tá com a super promoção essa semana De 24 por 21,900 Ali agora eu tenho um Gran Siena Ó, você que quer um carro automático Com borboleta Gran Siena O carro mais vendido Sedan médio De 37 por 33,900 Na automarca Vem pra cá Liga agora pro Adilson Código diário é 33 3022 1500 Pelo celular Que é o WhatsApp, né? Exato 98811 1500 É isso aí Adilson, obrigado você pelas suas informações Bons negócios, tá bom? Obrigado Liga agora, tá esperando Vamos lá, segue com as ofertas Final do programa TVK Sob oferecimento Vidraceiro do Norte Em vidros o forte São 50 anos de tradição Meu, não se discute uma coisa dessa Vidraceiro do Norte tem tudo pra sua casa ficar linda Isso mesmo Olha, você pode ligar e fazer direto Um lançamento com os nossos vendedores E verá que os nossos preços são os melhores da praça Vidraceiro do Norte 50 anos de tradição Ofereceu as ofertas do programa TVK Eu volto amanhã depois do MG Record Que a paz do Senhor Jesus Cristo Se estejam com todos, uma ótima noite E até lá